Melhor divisão de treino Pergunta foi responder com o Belmiro, né Gui? Mas olha só Quando você propõe uma divisão de treino Você propõe uma horizontalização de determinados estímulos Então, você Por exemplo, tira aquele treino maciço De peitoral que você está fazendo na segunda com 30 séries E você repete um treino de peitoral de 15 séries Depois de um determinado período O que é interessante nesse conceito de horizontalização E divisão de treino e aumento de frequência Isso é uma coisa muito estudada no mundo do treinamento Eu falo pra vocês Um dos caras que eu mais gosto de acompanhar nisso É o Jeremy Lennick E um cara chamado Dunkel E um cara brasileiro Que é o Felipe Damas Porque eles me dão um substrato pra entender o seguinte Quando você Aumenta a frequência de um treinamento Você tem Uma melhor percepção daquilo que é o sinal Modificador que o exercício causa Por que isso? Porque o exercício é uma informação Eu estou aqui fazendo uma informação metabólica Eu estou criando Um estímulo de resistência aeróbica de baixa intensidade Cujo objetivo É fazer biosíntese mitocondrial Melhorar minha função cardiovascular Preparar meu coração Para que o meu treino de musculação Ele melhore em eficiência Por que? Vamos colocar desse jeito Eu tenho uma bomba de gasolina Que entrega melhor gasolina pro meu motor O meu metabólico é melhor E é importante vocês saberem isso Porque O metabólico é um grande fator limitante Da tua Objetividade Necessidade de crescimento E quando você Faz uma contração muscular Então O que você está fazendo? Você está informando o seu músculo De que Aquele trabalho Ele necessita de um suporte E qual é o suporte Que o seu músculo faz? O seu músculo Ele desenvolve Mais músculo Para conseguir Fazer uma Para conseguir fazer Aquele trabalho Com mais eficiência E aí O que acontece? Você ganha A possibilidade de desenvolver Sua musculatura Isso é um sinal Modificador Mas isso acontece muito bem Ou acontece Aparentemente melhor Quando você repete Esse sinal Algumas vezes Por semana E não Quando você Concentra Num dia só E aí você está Olhando Para algumas coisas Que Quando você Faz essa divisão De treino Por exemplo ABCD Você tem Um descanso Para o físico E você tem Um descanso Para a musculatura Então pensa que Se você treinar Por exemplo Três dias on Um dia off O tal do ABC Você vai treinar Dando descanso Vamos supor que você treine O clássico do ABC ABC Que é Peito e bíceps Costa e tríceps Perno e ombro Que eu não faria assim Eu faria peito e bíceps Perno e ombro Costa e tríceps E daria um dia De intervalo Depois do terceiro dia Com certeza Eu faria isso Se eu tenho Essa situação Eu vou descansar O peitoral Durante Dois dias De forma parcial No quarto dia Que seria o meu descanso Eu descansaria O corpo todo De forma total E retomaria No quinto dia O treino de peitoral Sabe pessoal É assim que O atleta treina Ele não treina Porque segunda-feira É dia de peito Ele treina Porque no calendário dele De organização De treinamento A periodicidade Ela já Foi suficiente Então Ele treinou Por exemplo Peitoral A 72 horas Ele treinou Peitoral A 96 horas Então Isso é uma outra coisa Que vocês descobrem Quando vocês ficam Mais velhacos De treinamento Que não tem essa Do treino Em relação a Segunda-feira É o dia do peito Terça-feira É o dia de costas Tá Nessas duas variáveis De descanso Que é A recuperação parcial Do músculo Diante do treinamento Do físico E a recuperação Total do músculo Diante do descanso Do físico Um treinador Ele elabora Para você O que vai ser O seu descanso De acordo com o nível De intensidade E volume Que ele passar Para você Tá Tá De intensidade De intensidade De intensidade De intensidade Obrigado.